Meus amores, infelizmente estou retornando, mas em breve, é, estou retornando pra minha casa, em breve vou retornar para a ilha. Ai, olha gente, eu vou deixar esse lugar aqui, olha, maravilhoso, a casa da Verinha aqui, super gostosa, gente. Gente, infelizmente, né, tem que queimei demais, olha a minha cara, gente, é, meus amores, olha esse paraíso, ter que voltar pra casa, também estou com saudade da minha cama, a gente fica com saudade, né, embora fiquei super confortável, muito gostoso, estava uma delícia tudo aqui, peixinho, churrasquinho, carinho, tem nada melhor do que o amor, né, gente, a gente ser recebido com amor, pois é, foi desse jeito, foi com amor, é, recebida com amor pelos amigos, não tem preço, beijo, tchau, tchau.